Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal LUBRGAME, o canal exclusivo de games, vou trazendo para vocês DuckTalers. Aí vocês vão perguntar, Pô LUBRG, você acabou de trazer o DuckTalers remasterizado no canal, estou trazendo o DuckTalers de novo? Não, esse DuckTalers jogou diretamente no Nintendim, como vocês podem ver aí, do lado tem a descrição do jogo, o ano que foi lançado, está escrito aí que foi lançado em 1989, o remaster foi em 2013 ou 2014, se não me falha a memória. Então vamos lá sem muita enrolação, é bom, assim, não dá para fazer uma comparação porque a história começa diferente, a história de um jeito, a história de outro, de outra forma. Então a história não é igual, mas o estilo, a plataforma, o jogo de plataforma é a mesma coisa. Então vamos lá sem muita enrolação, direto ao gameplay que igual é que vocês querem. Vão ver aqui, pula, pula... Caramba! Opa! 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 Não para de vir, ó! Aí tá vendo? Aí fica difícil! Aí fica difícil! Aí fica difícil! Esse jogo de inimigo infinito que me estressa um pouquinho. Tá vendo? Tem que pular e puxar para baixo. Bate patinha! Bate! Ele demora! Bate! Tem um delayzinho! Tá vendo? Ele demora bater! Tem um delayzinho! Ok, lágr centralized Sed боль! Tire barr Herren. Tutaced l 1 L 2 em 2 3 1 2 2 1 3 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.